Uma discussão entre um policial penal e um homem de 35 anos quase terminou em morte no parque municipal do Mocambo. O policial penal estava próximo à casa dele, no bairro Valparaíso, ali do lado do parque, anexo ao Mocambo, conversando no celular, quando o homem teria se aproximado do nada. Esse policial ficou com medo, né, que pudesse acontecer algum tipo de crime, repreendeu o homem, o homem também ficou muito nervoso porque disse que não ia fazer isso, entrou para o Mocambo, mas teria voltado, começado a discutir e dito o seguinte, olha, você acha que só porque é grande pode falar sim? E teria ido para cima do policial. O policial sacou uma arma de fogo e, claro, atirou na perna direita do homem. Ele chamou o SAMU, ficou ali no local, este homem foi levado para o Hospital Regional de Patos de Minas, não corre o risco de morrer, a arma dele foi apreendida, o policial penal foi levado para a delegacia e agora procedimentos administrativos vão ser realizados para apurar todo o fato e saber realmente o que aconteceu.